Agora, tratando da dimensão do processamento da informação, que é aquela dimensão que mostra a interação com a informação, nós temos nos polos do processamento, nós temos o polo ativo e o polo reflexivo. Sendo que, no polo ativo, como características principais, nós temos o processamento da informação externamente através da experimentação ativa. Basicamente, muito parecido com a ideia da percepção com relação ao sensorial, o estilo sensorial. Os alunos aprendem melhor através de discussão e teste do conteúdo. Preferem um aprendizado que seja interativo, quer dizer, ele consiga ali ter uma relação com o que ele está verificando naquele momento. E gosta muito de trabalhar em grupos. Essa ideia de trabalhar em grupos, hoje, ela está sendo bastante utilizada, justamente por quê? Por causa das metodologias ativas, onde você pode ali fazer alguns games, fazer alguns trabalhos direcionados a essa parte. Na sala de aula, esses alunos, eles não são favorecidos pelo estilo de aula tradicional, pois têm dificuldades em situações que eles precisam ser passivos. Então, eles não gostam apenas de receber informações, eles não conseguem trabalhar dessa maneira. Aprendem melhor através de experimentos, então, preferem as aulas que abordam os problemas mais práticos. Então, as aulas de laboratório, para eles, são aulas, assim, extremamente importantes, onde eles têm um ótimo aproveitamento. Corresponde à maior parte dos alunos, especificamente do curso de engenharia. Nessa dimensão, falando sobre as estratégias, o professor, ele deve propor atividades em grupos e de interação entre eles. Então, aquelas aulas de laboratório que se trabalha em grupos, verifica através dos experimentos, montagens, seria uma estratégia perfeita para esse polo, para esse estilo de aprendizagem dos ativos. Tendo como as ferramentas, as ferramentas que podem ser utilizadas nas condições, além de se trabalhar com as aulas de laboratório, são as mesmas ferramentas que são utilizadas para os sensoriais. Então, o exemplo que eu estou trazendo aqui são os mesmos exemplos que eu usei para os sensoriais. O uso do Modulus, que é aquele software que foi desenvolvido em Portugal. O uso do Tracker, que é aquele simulador que você consegue fazer os experimentos, sendo que você não precisa estar no laboratório para fazer os experimentos, você usa a câmera do celular até para poder fazer essas simulações. É muito interessante esse software. E as simulações que estão lá disponíveis no site da Universidade do Colorado, que são aquelas simulações interativas que eu já havia comentado. E aí